Salmo 51 Ao mestre de canto, hino de Davi Quando Doeg o Indomeu veio dizer a Saúl, Davi entrou na casa de Alquimelec? Por que te glorias de tua malícia, ó infame prepotente? Continuamente máquinas a perdição Tua língua é afiada na valha, tecedora de enganos Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade Só gostas de palavras perniciosas, ó língua pérfida Por isso, Deus te destruirá Há de te excluir para sempre Ele te expulsará de tua tenda E te extirpará da terra dos vivos Vendo isso, tomados de medo, os justos zombarão de ti, dizendo Eis o homem que não tomou a Deus por protetor Mas esperou na multidão de suas riquezas E se prevaleceu de seus próprios crimes Eu sou, porém, como a verdejante oliveira na casa de Deus Confio na misericórdia de Deus para sempre Eu vos louvarei eternamente pelo que fizestes E cantarei vosso nome na presença de vossos fiéis Porque é bom